Temporada de férias e verão, mas a TVE não para. Começa agora a terceira temporada do Curta Vídeo Retro, uma oportunidade de rever ou assistir pela primeira vez programas que foram gravados na década de 1990 com realizadores que fizeram história no audiovisual Capixaba. Os programas foram digitalizados pelo Projeto Mediateca Capixaba sobre a coordenação da Secretaria Estadual de Cultura em parceria com a TVE. E abrindo esta temporada, vamos exibir a ficção autobiografia de todo o mundo, de Lobo Pasolini e Rosana Pasti. O vídeo foi premiado no 5º Vitória Cine Vídeo e fala da busca do desejo e da identidade. Vai rolar também, é claro, um bate-papo com Rosana Pasti, que produziu e atuou como assistente de direção. Atualmente, Rosana é pesquisadora e coordenadora no Departamento de Artes Visuais da UFES. Relaxa aí no sofá, pegue a pipoca e boa diversão! Olá! O programa Curta Vídeo está entrando no ar e hoje a nossa convidada é a artista plástica Rosana Pasti, produtora do vídeo-ficção autobiografia de todo o mundo. O vídeo recebeu o Marlin Azul de melhor vídeo-ficção no 5º Vitória Cine Vídeo. A obra foi dirigida por Lobo Pasolini e teve Rosana Pasti como assistente de direção e produtora. A dupla já tinha sido premiada no ano passado com o prêmio Revelação por One Man Show. Olá, Rosana! É um prazer recebê-la aqui no Curta Vídeo. E nós vamos já começando, então, falando do prêmio. Qual era a expectativa de vocês e como é que o Lobo Pasolini recebeu a notícia em Londres? Não, ele ficou super feliz porque o vídeo tinha acabado de sair da forma, né? E eu recebi o vídeo, assim, tipo, três dias antes da inscrição terminar. Então, foi uma surpresa agradabilíssima, assim, a gente estava concorrendo, claro, mas o prêmio, assim, veio como um estímulo fortíssimo para o que a gente está fazendo. E pela segunda vez, né? E pela segunda vez aconteceu e, enfim, isso traz para a gente uma, sei lá, uma energia de produzir cada vez mais, né? E de mandar cada vez mais para os espaços que a gente tem hoje no Brasil. Eu acho que o trabalho que a gente faz, assim, tanto o One Man Show como esse, a autobiografia de todo mundo, eles são trabalhos que são muito específicos para esse público, assim, para público de festival. Não são vídeos muito comuns e de muito fácil entendimento. Então, os festivais, eles, eu acho que são apropriados, assim, para o que a gente está fazendo. E daí, de agora para frente, como a gente está, como começou agora essa trilha, né? Ele foi exibido também em Londres. Nos Estados Unidos deve estar sendo exibido por agora. E esse ano de 99 eu pretendo mandar para todos os lugares que forem possíveis no Brasil fazer o circuito. E com relação, você está falando aí desse público específico de festival e das pessoas que produzem para o festival. Dessa forma, como é que você avalia o quinto cine e vídeo? Ah, eu acho que foi legal, assim, do quarto cine e vídeo para o quinto, assim, a produção aumentou para caramba no Espírito Santo. De seis trabalhos do quarto foram para 16 ou quatro para 16, enfim. Eu acho que as pessoas estão se interessando cada vez mais por essa possibilidade. O que eu acho que não existe no Espírito Santo, no Espírito Santo especificamente, é a linguagem. As pessoas ainda não estão, assim, preparadas ou não estão pensando nisso. Claro, com raras exceções. Tem produtores de vídeo que estão aí há 10, 15 anos fazendo seus trabalhos. Mas a nova geração ainda não se tocou para essa questão, assim, eu acho. E é uma questão séria, porque se você não cria uma identidade, você acaba produzindo coisas que são só para aquilo ali, para aquilo dali acontecer e para aquilo dali entrar num circuito e tal. Então, eu vejo, assim, Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade que é pequena, que está fora do circuito Rio-São Paulo, Bahia, Sergipe. E as pessoas que estão produzindo, elas estão muito preocupadas com isso, com a questão da linguagem, assim, o que você vai colocar, qual o produto que você vai colocar. E as pessoas explorarem isso, assim, como o videomaker, estar explorando isso. Não fazer um trabalho avulso, aí fazer um outro trabalho avulso, não. Tentar procurar uma linha dentro daquilo que você gosta de fazer. E vocês, então, o que vocês falaram da linha de vocês? Sua e logo, como é que começou essa parceria? A gente já tem alguns trabalhos juntos, assim, nós fizemos performance durante vários anos juntos. E a nossa temática, assim, é muito o que é um pouco de tabu para o resto da sociedade, que seria o sexo, que seria essa possibilidade de você ver as coisas de uma maneira um pouco mais dilacerada, assim. Então, o foco do trabalho é muito isso, assim, tem muito a ver com o sexo, a gente fala muito sobre isso. Tanto que o primeiro trabalho que a gente fez em vídeo foi Sexo, Comida e Morte. Em 89. Em 89. E a gente se baseou num velório de interior, que acontece muito isso, assim, ao mesmo tempo que as pessoas estão tristes, chorando, porque estão mortos em cima da mesa, as outras estão comendo, aí a cunhada está dando mole para o cunhado, que está dando mole para o irmão, enfim. Tem essa mistura, assim, então a gente foi buscar essa possibilidade lá e construir um trabalho de ficção também em cima disso. O One Man Show também tem essa conotação, é uma, entre aspas, assim, o vídeo é uma punheta, só que não tem nenhuma cena de sexo explícito, assim, dele estar manuseando o órgão sexual dele. Mas induz a isso. Tem um minuto. Tem um, tem, é menos que um minuto. Com crédito dá um minuto. E a autobiografia de todo mundo também revela um pouco esse lado de que todo mundo tem, assim, que é essa busca da sua identidade, do seu desejo, da sua vontade. Então, ele ficou um pouco mais, é, um pouco mais cult, assim, na ideia do sexo, mas ele está introduzindo isso também. E como é que é o trabalho de vocês? Criação de roteiro, de gravação, de edição? Sexo, Comida e Morte foi uma criação meio coletiva, porque a gente ainda tinha o grupo Eden Dionisíaco do Brasil, que a gente fazia performance. De repente, a gente quis mudar de suporte, não queria mais o espaço cênico. E resolveu fazer o trabalho em vídeo. É, a grande insight, assim, foi do Lobo, mas a criação foi meio coletiva, assim. O One Man Show foi bem dupla, a gente fez junto. E é uma coisa muito simples, assim, foi no banheiro da minha casa, a câmera ligou, filmamos, não teve nem muito corte, assim. E esse é totalmente dele. Ele escreveu, ele dirigiu, e tem muito da história pessoal do Lobo Pasolini, muito da vida, do que ele acredita e do que ele acha que é legal para... Quanto tempo você está na produção desse trabalho? Desse trabalho? Ó, nós começamos, assim, em fevereiro, acho que em janeiro, mais ou menos, saiu a história dos bônus. Em fevereiro a gente trocou, e daí em agosto, começo de setembro, a gente terminou o trabalho. Nós ficamos uma semana e meia, mais ou menos, filmando aqui em Vitória, e algumas cenas ele captou em Londres. E a edição? Foi feita lá, assim, permeou, porque teve uma parte que a gente fez aqui, como a gente captou aqui, a gente fez uma parte da edição aqui e levou para lá. Ok. E o One Man Show, vocês esperavam esse prêmio ano passado? Não, foi uma surpresa os dois, assim, porque eu acho que nem eu, nem o Lobo, quer dizer, o Lobo não está aqui, mas não faz parte da nossa história ficar fazendo o lobby, assim, eu acho que quem tem que falar é o trabalho. E foi isso que aconteceu, assim, o trabalho aconteceu, o trabalho rolou, o trabalho passou e aconteceu o prêmio, foi uma maravilha. Eu queria que você faça um pouquinho agora para a gente, Rosana, sobre como é que surgiu a ideia de gravar a autobiografia de todo mundo. Bom, partiu de uma história pessoal, porque a autobiografia de todo mundo pode ser a autobiografia de qualquer um. Então, a situação foi bastante pessoal, o Lobo começou a montar um pouco da história dele, que a história, eu acho que a Vitória tem muito isso, assim, nós somos filhos de imigrante, que de uma certa maneira viemos do interior e os nossos pais deram certo, de alguma maneira, aqui em Vitória e tal, e começaram a construir sua vida aqui. Então, toda a ambientação, assim, do vídeo, toda a história, toda a roteirização dele circula em torno disso. Aquela história da fé, do cristianismo, de você ter seu quartinho com Jesus Cristo pendurado do lado. E ele fala muito dessa onipresença, assim, é como se a gente tivesse que pagar a vida inteira por esse olho que está vendo a gente o tempo inteiro, que, na verdade, é mídia isso, na verdade. Na verdade, nunca que isso vai acontecer. E depois, quando você morrer, também ninguém vai passar um filme da sua vida para saber se sua alma vai para o céu ou não. Então, tem muito disso, assim, no vídeo. Ele remonta um pouco a essa... Imaginário. Esse imaginário que fica circundando a gente. Ele até fala no release que, além desse olhar de Jesus Cristo, tem um anjo da guarda, que é um pouco mais ameno, assim, aquele que a gente aprendeu, que ele até é nosso companheiro, assim. A gente pode fazer umas travessuras que o anjo da guarda permite. Então, eu acho que a autobiografia de todo mundo remonta um pouco isso, assim, essa história que é uma história que eu acho que é bem típica. Nós somos muito novos, assim, enquanto cultura, enquanto cidade, enquanto pessoas. Quer dizer, o avô dele veio da Itália, o meu também. Então, tem essa origem ainda meio mal resolvida, assim, né? Bom, eu queria que você falasse, a primeira equipe que trabalhou por vocês foi você, o Lobo, e mais quem que trabalhou? Tá, assim, de equipe de produção foi o Lobo, que fez a direção. Eu fiz a produção e assistente de direção e o JB fez a captação. E os atores foram a Denise Marques, a Mariana, a Sunny Lins, que é estudante de artes, a Gabriela Lima, o Jason King e o Marcelo Ferreira. A luz? A luz foi, fomos nós também que fomos fazendo. É porque tem umas partes que são no laboratório de fotografia, que tem o estúdio. Então, a gente trabalhou com a luz bem, assim, do que tinha lá. E o resto das coisas, cenas internas e externas, foi a luz natural, assim, nada muito falso, nada muito preparado. O cenário foi a casa dele, o quarto dele, o quarto da mãe dele, o banheiro foi o banheiro da casa dele. Então, tem uma história meio realista, assim, sabe? A gente queria o menos possível de enfeite, assim, de coisa pronta, de coisa preparada, mas sim a coisa pronta já. Então, a gente foi fazendo as locações nisso. Tem o hotel Alice também, que foi bem legal, assim, que cedeu um espaço pra gente fazer umas imagens, uma cena de quarto. Então, você confere agora com a gente o vídeo premiado, a ficção, a autobiografia de todo mundo. Isso é um vídeo sobre cada e todo um de nós. porque, você sabe, uma cena pode ser bastante escuridora, às vezes, né? Você, porra! Vamos lá. 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 Vamos lá.